Opa! Fala aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre uma coisa muito importante que muitos de vocês, principalmente quem está começando, tem dúvida que é quantidade versus qualidade. Quantos posts eu consigo fazer por dia numa qualidade razoável? A Wagner é 1, a Wagner é 2. Eu quero compartilhar com você como que eu vejo isso daqui. E vai ser uma tendência nos vídeos a partir de agora, é trazer muito o bastidor aqui pra você. Já faz 4 anos, semana passada fez 4 anos do meu negócio, que eu vivo completamente de um negócio digital, do negócio digital, então eu acredito que eu posso falar aqui com propriedade pra você sobre um pouco desses bastidores. Bom, sempre quando você está começando uma coisa, você vai sentir dificuldade. Então, se você está começando a fazer posts aí no Instagram, e acredite, tem muita gente começando, tá? Se você que está assistindo já está há um tempinho, você fala, nossa, mas será que tem gente começando? Tem, tem muita gente começando. Uma das primeiras coisas que você vai começar a fazer é criar conteúdo. Ou seja, você vai ajudar as pessoas ali de alguma forma, gerar valor pras pessoas ali de alguma forma, através do seu conteúdo ali no Instagram. Beleza? Só que Wagner, ah, eu já vi um vídeo seu que você fala pra fazer uma vez por dia, que você acha legal, mas, né, a gente tem que respeitar nosso tempo. Só que fala uma coisa aí, cara. Se eu tivesse que escolher entre quantidade e qualidade, você, Wagner, qual escolheria? Eu não vou falar qual escolheria, eu vou falar qual eu escolhi, porque foi assim que eu comecei. Quando eu comecei, eu sempre consumi muito conteúdo de um cara que se chama Gary Vaynerchuk, se você conhece ele, é o Gary V, esse cara, pra mim, ele foi uma das pessoas que mais me influenciaram aí, a trabalhar no negócio digital. E ele falava, cara, distribua conteúdo. Quando você conseguir, distribui. Sabe por quê, gente? Gente, eu vou explicar. Quando você começa a criar conteúdo, você começa a perceber que, assim, você fica bom fazendo. Você vai ficando bom fazendo. E os vídeos do YouTube aqui também são um excelente exemplo. Cara, cada 10, 15 vídeos que você faz, um consegue ter uma atração legal e ter resultado. A maioria, cara, vai performar ali embaixo. Então, se você tá começando, pô, Wagner, eu tô começando, eu consigo fazer 3 posts por dia. Faz, velho? Faz, então. Ai, Wagner, pelo amor de Deus, você pediu pra eu fazer 10 posts por dia, eu já tô aqui com burnout. Eu não tô falando nem pra você fazer isso. Vai dentro do seu limite. Mas entenda que entre quantidade e qualidade, é lógico que você tem que unir os dois. Mas eu conheço as pessoas o suficiente pra saber que o cara não vai fazer uma porcaria da porcaria da porcaria. Não vai. Principalmente se você é aquela pessoa que fala assim, nossa, mas será que tá bom? Se você fica toda hora pras coisas que você tá fazendo, você fica olhando assim, mas será que tá bom? Mas será que tá bom? É porque, cara, isso daí, é lógico, é aquela insegurançazinha, né, de fazer. Mas principalmente, cara, o seu perfeccionismo é lá em cima. Se o seu perfeccionismo é lá em cima, você faz o negócio bem feito. Eu sei, eu sou assim também. Eu sou assim também. Eu fico, não, mas não tá bom, não tá bom. Eu falo, não tá bom. Bosta, mesmo assim. Ah, você vai entregar um negócio sem qualidade? Você não vai. Uma pessoa, uma pessoa que fica preocupada com a qualidade não tá entregando uma porcaria pra outra pessoa. Eu sei disso. Então, assim, o que que eu tô querendo abrir os seus olhos nesse vídeo? É que, por exemplo, você faz um vídeo, dois vídeos por semana, você faz dois conteúdos por semana, você entende que, principalmente no começo, a sua chance, ela diminui de ter um... Onde é que a sua chance diminui? Você demora um pouco mais de tempo pra acertar num post, aquele post tracionar de forma orgânica, trazer pessoas no seu perfil pra conhecer o seu trabalho? E quando você tá ali fazendo, por exemplo, ah, tô fazendo um por dia, um por dia, a chance aumenta de você acertar. Por quê? Porque você tá fazendo mais. Pense que você vai querer aprender a fazer pão. Eu vou dar esse exemplo porque eu tô vendo um vídeo de um cara lá, eu tô doido pra aprender a fazer pão. Cara, quanto mais vezes você fizer o pão, melhor fica. Você fala, ah, agora eu já peguei o ponto do negócio, que eu já sei como que faz esse pão aqui. Agora você vai lá, você faz a primeira vez, vai queimar, a segunda vai ficar meio torrado, você vai falar assim, nossa, não nasci pra isso, não sei o quê. Então, o que eu quero deixar pra você nesse vídeo é, se você, principalmente no começo, eu tenho alunos, e eu tenho uma, vou dar o exemplo de uma amiga minha, que ela falou assim, ela criava muito conteúdo, criava muito conteúdo, a maioria Reels, e daí esses Reels começaram a pegar muita atração, ela começou a ter um crescimento orgânico muito legal. Ela falou, Wagner, agora eu vou começar a atirar um pouco o pé, porque eu tô cansado. Esse mês aqui eu não vou fazer dois por dia, esse mês aqui eu vou fazer quatro por semana. Cara, é isso, entendeu? É você ter momentos, tem até uma teoria lá que fala que é a teoria do arqueiro, né, quando ele vai puxar a flecha aqui, ele faz muita força, ele tensiona muito, e depois ele solta e tem o relaxamento. Então, é assim, cara, se você tá começando, a dica que eu dou pra você é, coloca dedicação no negócio, distribua, mas se você puder fazer um ou dois postos por dia, faz, porque daí você vai percebendo que o negócio vai ganhando tração. Eu não tô falando pra você se matar de criar conteúdo, eu não tô falando pra você ficar, entrar num burnout, eu não tô falando nada disso. Tô falando que você se organize pra que você consiga distribuir conteúdo de uma forma, com um pouco mais de força, principalmente no começo. E não fica olhando pra porcaria do número, não fica olhando. Cara, se você começa pelo número, pelo número você para. Eu vejo um monte de gente boa que fica chorando pra mim lá no Instagram, porque o vídeo não tem mais de 5 mil visualizações. Fala, você tá doido, cara? 5 mil visualizações, isso daí é quase metade da minha cidade. E é verdade, viu? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Não se esquece, se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, que ele é muito importante. Então, eu me juro demais, até o próximo, tchau!